Eu conheço a história de uma menina que ela foi formada em moda e ela acabou indo trabalhar em publicidade. Então a vida profissional dela fez um jogo ali, né? Mas isso pra ela era uma tristeza, ela ficava super triste. Porque ela gostava de moda. Porque ela gostava de moda. E ela sofria demais vendo as redes sociais acompanhando colegas e lugares bacanas e lojas e novos negócios que estavam prosperando e que surgiram quando ela se tornou uma funcionária. Ela progrediu, ela é bem paga, ela tá numa agência legal. Como dizem os americanos, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É, a história da grama do vizinho que é mais verde mesmo. Então ela ganhava bem, ela frequentava bons restaurantes, ela tinha amigos cultos no nível dela, ela apreciava isso, né? Mas ela se sentia pobre e esse sentimento foi ficando cada vez mais pesado e ela foi ficando cada vez mais sozinha e porque ela olhava os posts, as histórias no Instagram. Ferrou pra ela, né? Quem se identifica com a belezura maravilhosa do Instagram, que todo mundo é rico, tem casa boa, tem namorado e tem coisa linda. Quem que se identifica com a tristeza que dá a ver as coisas bem-sucedidas que você não tem? Então é muito fácil você cair no mal dessa comparação. É muito fácil você se comparar e se sentir ruim. Daí, como que aconteceu o Rouponopono na vida dela? Ela me conheceu também no Instagram. Também no Instagram também tem coisas muito boas. Tem um lado bom, né? Tem um lado bom. E aí ela me descobriu e ela foi fazendo Rouponopono comigo, assistindo os lives. E aí o olhar dela começou a entender melhor as coisas. Ela descobriu que ela tinha que agradecer pelo emprego, pela convivência com as pessoas que ela gostava. Foi caindo a ficha. E ela descobriu que ela estava colocando o foco no que ela não tinha e não no que fazia parte da vida dela, as coisas que faziam bem para ela. Quando ela mudou a energia que aconteceu, os caminhos começaram a se abrir, ela começou a ficar mais feliz. Então, será que você observa quais são os seus pensamentos dominantes? Você olha com uma lente cor-de-rosa para o mundo, uma lente cinza, uma lente transparente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like. Tchau. 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 Tchau.